Música Começa agora o Notícias TJMS, um boletim semanal com os principais acontecimentos do Judiciário Sumatrocense. Convênio assinado no dia 19 de novembro entre o TJMS e a Associação Pestalozzi de Campo Grande vai possibilitar que pessoas com deficiência intelectual façam parte da mão de obra do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Pela iniciativa inédita, pessoas com deficiência intelectual serão contratadas para prestação de serviços de apoio administrativo no Poder Judiciário, recebendo salário e benefícios sociais, como FGTS, contribuições previdenciárias e auxílio alimentação. É a parte da responsabilidade social do Tribunal de Justiça na inserção desses jovens e também na adaptação que as pessoas fazem em relação a essas crianças e esses jovens. Nós precisamos quebrar alguns preconceitos e alguns estigmas que existem nesse aspecto. E eu acho que essa é uma oportunidade muito boa, muito interessante para que comecemos a quebrar esses estigmas. E além disso, eu acho que o que serve é o exemplo. Nós queremos com isso mostrar à sociedade que nós devemos recepcioná-los, tratá-los como iguais e dar-lhes as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Eu acho que esse exemplo é fundamental e isso esperamos que repercuta em outros organismos e em outras empresas. Eu acho que eles estão vivendo mesmo uma perspectiva maravilhosa, porque de uma vez só se abrem duas grandes oportunidades. Primeiro, o mundo do trabalho em si, que para um jovem com deficiência intelectual é um grande desafio. Segundo, não é qualquer mundo do trabalho, é o mundo do trabalho dentro do Tribunal de Justiça, no fórum da nossa cidade, junto a pessoas que têm já grande qualificação. Então, a oportunidade de se aperfeiçoarem mais ainda, de ter acesso a muita informação, de conviverem com um grupo muito variado de pessoas, uma abertura social muito grande. Então, o significado dessa experiência de trabalho é muito maior do que a simples oportunidade de trabalhar. É trabalhar num meio que vai oportunizar, de fato, um contato social muito intenso. De forma pioneira no Estado, a 2ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais realizou no dia 19 de novembro uma sessão por videoconferência. A iniciativa atende recomendação do Conselho Nacional de Justiça e confere maior rapidez no julgamento em grau recursal. O método permite que os magistrados integrantes da sessão de julgamento se conectem ao terminal de videoconferência de seus gabinetes, podendo, ao término da sessão, retornar seus afazeres em suas respectivas varas, o que gera economia de tempo e recursos. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Maria Loss, realizou na manhã do dia 19 de novembro a entrega da chave e documentação do veículo Fiat Doblô, doado para o Asilo São João Bosco, em Campo Grande. O veículo doado irá auxiliar nos serviços desenvolvidos pela instituição. O Tribunal de Justiça realizou no dia 20 de novembro o leilão de um caminhão, um micro-ônibus, um Ford K, 20 Gol City e 10 Fiat Doblô, que resultaram na arrecadação de R$ 636.900. Os documentos dos veículos serão liberados no prazo máximo de 10 dias úteis após a quitação do pagamento total do arremate e a comprovação da retirada de quaisquer adesivos ou pintura que os identifiquem como pertencentes ao Poder Judiciário. A intenção do TJMS é promover outro leilão no próximo ano. Pedido para o senhor 12.700, loco 6. Até a próxima edição! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma